E aí galera, beleza? Vamos fazer um tutorial bem simples, prático e rápido aqui do Cessna 172. A gente vai estar utilizando como base o manual dele, é o Cessna 172 versão S, se erra. Então galera, pelo manual é importante você ter tantas informações de instruções para você conseguir fazer o voo, como também todas as referências de velocidades, ângulos e razão de subida, RPM para cruzeiro, para subida, para descida, para pouso, enfim. Você tem todo um panorama de informações e para quem quiser dominar a aeronave, não só a parte do checklist, parte das normal procedures, que são chamadas, que são os procedimentos normais, que é mais ou menos o checklist, você também pode estar lendo, são várias e várias páginas de conteúdo. Galera, vamos começar aqui então. Eu vou tirar um mancha aqui só para a gente dar uma visualização. Legal? A primeira coisa que você vai fazer no Cessna 172, lembrando que isso aqui é a versão com Garmin, tem uma outra versão que é sem o Garmin e é analógico. Então você tem os Steam Gouds exclusivos da versão Premium Deluxe do jogo. Então galera, a primeira coisa que você vai ver, seletora de combustível, both, apontado para cima, Fuel Shutoff Valve, Skyhawk, Premium Deluxe, ele vem assim para fora. Se você não colocar ele para dentro, o avião não vai ligar. Então, após isso você já pode... Aqui ele vem com a mistura no talo, né? O procedimento do que ele pede, você tem que tirar, cortar a mistura. Manete 1,4 de polegada à frente é pouca coisa. Aí você pode vir aqui já em bateria. Liga a Beacon Light. Você vai ligar também a auxiliar de Fuel Pump, que está aqui embaixo. Por mais ou menos 5 segundos, quando você ligar, mistura toda a frente, cutoff, desliga a Fuel Pump. E você está apto para acionar, fazer o Ignition Start. Então você vai trazer a ignição para Start e a mistura toda a frente. Beleza, uma vez que o seu motor startou, alternador on, nav light on. Beleza. Vou ajustar aqui o transponder. Colocar o código 2000. Galera, eu não vou explicar para vocês esse Garmin, não vou explicar piloto automático, não vou explicar nada disso. Esse aqui é um Garmin que é presente em outras aeronaves, como por exemplo o Gran Caravan. Então eu quero trazer um tutorial desses Garmins separados. Aqui a gente vai focar mais na parte operacional mesmo da aeronave. Um voo bem simples. Aviônico Suite. Opa. Aviônico Suite. Vou tirar esse FLC aqui. Eu cliquei aqui. Tá, beleza. Aí você configurou o seu plano de voo. Tudo certinho. O aeroporto está em 449. Então, mais ou menos aqui. A luz de táxi, você já pode partir para o táxi. Tá bom? Então aqui, a luz de táxi. Coisas importantes aqui. O compensador, galera, já pode ir ajustando também, não tem problema. Coloca mais ou menos aqui, ó. Na metadezinha. Deixa eu mostrar bem de perto aqui, ó. Entre a seta e o off. Deixa bem na metade. Por quê? Porque se você deixar na posição de takeoff, exatamente na seta, você vai sofrer para botar o bichinho para subir. Vai ficar pesado para caramba. Entendeu? Pitohit, galera, só em situações, como ele bem diz aqui, ó. Ligado quando estiver operando abaixo de 40 graus Fahrenheit. 40 graus Fahrenheit fica em aproximadamente 4,44 graus Celsius. Beleza? Então, a gente está no Brasil. Você quase nunca vai ligar isso aqui. Deixa eu voltar os manches para cá. E voa lá, então. Beleza, galera. Então, se você chegou no ponto de espera, você entra na parte do before takeoff. A gente vai ter que fazer alguns cheques aqui. Tá? Então, a primeira coisa que vai fazer é o cheque dos motores, né? Você já colocou a mistura rica. Tudo ok. Belezinha. E aí você vai fazer o cheque dos motores. Para fazer o cheque dos motores, você tem que trazer a RPM para 1.800. Então, aumenta, aumenta, aumenta. 1.800. Passei demais aqui. Beleza, 1.800. Teste de magnéticos. Eu vou deixar a câmera bem aqui, ó. Deixa eu tirar o manche aqui. Presta atenção aqui na RPM. Right. Caiu praticamente 100 RPM. Left. Volta para both. Faz um corte mistura aqui também, ó. Tira tudo. Põe tudo de volta. Tem que ser rápido aqui. Você tirou e já pôs. Já pode trazer para a IDOL. Beleza. Trazer o manche de volta. Aqui tenta manter mais ou menos 1.000 ou pouco abaixo disso. Tá? Beleza, galera. Então, se você já chegou aqui nessa área. Strobe. Landlight. Opa. Deixa eu tirar a Taxi Light. Transponder in. Out. Os flaps, galera. Para decolar, gente. Se é a aeronave, você pode decolar a flap 0 e a flaps 10. A flaps 10 foi um campo curto. É legal você utilizar a flaps 10. Agora, uma pista desse aeroporto aqui, por exemplo. É muita pista para esse Cessna. Então, flap 0. A gente consegue já decolar. Então, já vou fazer o meu táxi. Beleza, galera. Vamos centralizar aqui, ó. Vou parar aqui. Parking Break. Toda vez que você parar, você é só no Parking Break, tá bom? Então, a nossa velocidade de Rotate, né? Vai ser em 55 nós. 55, 56. A velocidade de Climb vai estar entre 70 e 80 nós. E a gente vai colocar mais ou menos a RPM ali. Vai ser umas 2.260, 2.300 e tal. Aqui vê-se. Full and free. Pedais. Aí você pode confirmar aqui na asa, né? Na asa. Beleza. Lá atrás. Você consegue ver um pouquinho do profundor. Ou então. Olha lá o profundor. E o leme. Flap zeradinho. Bora, bora. Olho na velocidade. Bateu os 55 nós. A gente tira aí do chão. Bem suave, tá? Precisa puxar muito. 55. Travar mais ou menos aqui as 75 nós. Vamos deixar entre 70 e 80 o nosso Climb. A gente não vai estar utilizando o Flap. Se você estiver utilizando o Flap, esperar dar uns 300 pés acima do solo. E recolhe o Flap. Aqui eu vou tentar estabilizar a minha subida. A gente vai subir para 5.500, tá? E eu preciso tirar a Landing Light. Beleza. Reduzir a potência ali para uns 2.300. 2.260. E trazer a minha mistura para baixo também. Tirar um pouquinho. Porque eu estou acima de 3.000 pés. Então você mantém aqui, ó. A altitude. Coloca RPM por volta de 2.100, 2.200. Mas você também pode ficar livre para voar até 2.700. O que não é necessário. Tá? Beleza. Aproximação, galera. A aproximação você faz ali na velocidade de 65 nós a 75 nós. Então eu estou entrando aqui na aproximação. Fazendo um circuito de tráfego. Deixa eu pegar a referência aqui do aeroporto. Ó, então sem Flaps. 65 a 75 nós. Tá? Eu estou na perna do vento. Vou dar a Flap 1. E vou mantendo essa... Essa taxa de velocidade entre 65 e 75. Girando a base. Você já pode vir ligando a Land Light. Começar a girar. Já pode vir perdendo a altitude gradativamente. Vem descendo o Flap. Essa velocidade subiu bastante. Mas é isso, galera. Velocidade de Approach ali. Entre 60 e 65 nós. Flap Full. E aqui que o vento está cabuloso. Então o nosso Air Speed está bem acima. Aí, beleza. Pode deixar o avião correr lá. Até lá na frente que vai estar o nosso táxi. Tanto por enquanto é de boa. Vai entrar nessa... Beleza. Assim que você livrar. Flap is up. Strobe Light Off. Taxi Light On. Land Light Off. Transponder. Stand By. Back. Bem devagarzinho. Parking Break. Então aqui a gente vai desligar os aviônicos. Assim que você... Ah, tem que desligar aqui a luz de táxi. Beleza. Você vai desligar os aviônicos. Aqui os aviônicos. Ele vai voltar para essa tela principal. Após isso você pode já tirar a mistura. Cut Off. Idle Cut Off no caso. Assim que desligar o motor. Na alternador você desliga. Na Beacon Light também. E a Bateria. Opa. Parking Break. E a Bateria Off. Pode vir aqui na... Fill Selector Valve. Left or Right. Por exemplo. Jogar para Left. Beleza galera. Então basicamente é isso. De forma bem simples. Tamo junto. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.